E agora para todo o Brasil, Cidade em Contra Cidade. Boa tarde, amigos de todo o Brasil. Boa tarde a todos que estão aqui no Teatro da TVS, que a partir de agora ficam com a competição mais vibrante da televisão brasileira. Hoje o programa Cidade em Contra Cidade é muito, mas muito especial. Hoje é o Timpate valendo duas ambulâncias. Estão ouvindo ao nosso programa hoje as cidades de Itapeva e Penápolis. A Itapeva vai ser representada pelo João Leite Neto, da Rádio FM Cristal. E de Penápolis, o Célio José de Oliveira, da Rádio Difusora AM. E hoje são vocês, são essas duas ambulâncias. Hoje o prêmio do nosso programa. Quem vai levar duas ambulâncias é Penápolis e Itapeva. A Itapeva garanta vocês, de fato, a firma da plateia garante-se, essa vez, o mais vibrante programa. Quero ver, quero ver. A torcida está muito animada, mas vamos receber com muito carinho, com muitos aplausos, os nossos convidados, Dade, e se apresentam aqui no palco por no máximo um minuto e meio. Vamos começar com Penápolis. Penápolis trouxe a Adriana Fiuza, que vai cantar Béssame. Vamos lá. A orquestra já nos chamou. A orquestra já nos chamou. Eu vi que está feliz, que me diga de mim Barote no estrovo do lado A terra, Luiz Augusto Bueno dos Santos canta Caça e Caçador Você final como sonho Eu fui atrás com tudo Se isso são coisas do amor Acredito que estou vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer não Fugir do paraíso A opinião das torcidas Os aplausos para a candidata de Penáculo Vamos ver o que vai registrar o nosso camômetro para o candidato de Itapeva O camômetro já registrou a melhor torcida A mais animada foi Itapeva Vou dizer sinceramente eu gostei dos dois A garota de Penáculo canta demais E o outro rapaz também Você tinha que sobrar para mim né Mas sei lá Ela canta muito bem Mas eu vou ficar com o rapaz de Itapeva Dois votos para Itapeva Voto da torcida Voto do Nuno Léo Maia Aliás estou querendo ardentemente que a minha cidade venha para cá São Vicente já esteve aqui Já está faltando Santos É verdade E agora você vota para quem? É para Itápolis? Ou melhor Itapéva ou Penápolis? Como eu disse o Nuno Os dois são bons Mas eu vou votar para a Penápolis Penápolis um voto Dois votos para Itapeva Por favor Zaira Bueno Eu estou de acordo com os dois Agora os dois cantaram muito bem Só que eu vou ficar com Itapeva Itapeva Saiu na frente Mas os três um todos valendo Duas ambulâncias Vamos agora a segunda prova do nosso programa Que pede que a cidade de Praga Uma pessoa pode ser homem ou mulher Pesar que mulher nunca veio Para a prova das caixas de fósforos A pessoa deve ser nascida na cidade E o Ademar Dutra já está lá no Parque do Carmo Alô Ademar Dutra Alô Ademar Dutra Alô Gugu Aqui no Parque do Carmo Está tudo prontinho para a prova As mulheres não compareceram Tem aqui os marmanjos de Itapeva E Penápolis Ademar Dutra Quem é? O rapaz de Penápolis Quem é? Está aqui do meu lado esquerdo É o Jacques do Redo Júnior Está vindo hoje pela primeira vez, Jacques? Primeira vez, Lu Você faz o que em Penápolis? Sou professor de Nascarote Boa sorte para você Boa sorte Ademar Dutra O rapaz de Itapeva Quem é? É o Ulisses Que teve conosco Ulisses Barros Ulisses esteve aqui semana passada, Ulisses? Sim Ganhou ou perdeu? Ganhei Faz o que em Itapeva? Sou funcionário do banco mercantil Boa sorte para você hoje também, Ulisses E Marta Dutra Eles já tomaram Tiro de largada Atenção Tudo certo? Está valendo Vamos lá Quero ver quem vai marcar um ponto no placar geral Se é Itapeva ou Penápolis De branco O rapaz de Penápolis De azul Itapeva A grande disputa, Gugu Está aí Está juntinho Mas olha Itapeva na frente Itapeva na frente Seguindo Opa Vantagem foi Itapeva Vantagem é uma caixa Nada é uma Dutra É aí Ele é uma fera Ele já ganhou duas vezes, Gugu Duas vezes Mas vai Pegou o segundo palito Já Está se distanciando bem Itapeva de Penápolis Bastante Realmente Muito grande a distância Vamos ver agora Se ele consegue se recuperar O Jack É aí A chance dele Lá vai É Itapeva Nada é uma Dutra Itapeva Marcando o seu segundo palito Nossa Foi uma zebra Está muito atrasado Parece que está desistindo Já Penápolis Colocou irregularmente Não pode Não pode Avisa que tem que voltar na caixa Parece que está desistindo O rapaz de Penápolis Vai ganhar Itapeva Com certeza vai ganhar Não tem mais jeito não Está vindo o município Para a terceira vitória Ele já garantiu Dois pontos Para a cidade dele Olha Pode garantir o terceiro Da participação E o ponto é de Itapeva Itapeva Começou muito bem No Cidade contra Cidade E hoje vale duas ambulâncias Ponto para Itapeva Ponto Dois para Itapeva Zero para Penápolis Já estou sentindo A torcida de Penápolis Desanimando Já estou sentindo O pessoal já está Não Itapeva E Penápolis Mas vamos lá Trava livre Pedimos que a cidade Criam um quadro Com o tema que quiser Mas a apresentação Aqui no palco Não pode ultrapassar A dois minutos e meio Vamos começar Com o quadro livre De Penápolis Crianças e adultos Conhecem a linda história Do mágico de Oz Hoje Penápolis Reuniu 36 crianças Que vão cantando Transportar-nos A esse reino de magia E encantamento Vamos ver o quadro livre De Penápolis Vamos ver Crianças e adultos Crianças e adultos Crianças e adultos Que vão cantar Alguém conta Que além Sobre o arco-íris Alguém conta Algum lugar Olhusa Sempre a tutto Olhusa Oh, gente Conteve più sonni Realità Olhusa Sempre a tudo faz sonhar Ogniagem te confere o sonho realiza Aí vimos o quadro livre de Penápolis, vamos ao quadro livre de Itaperva, mas antes que ele fala, é louco, tem parte, leva a saudade de alguém. Este é o tema do quadro livre da cidade de Itaperva, é uma representação da televisão. Vamos ver o quadro livre de Itaperva, vamos ver. Estúdio 474, terceira semana, gravamos. Câmera, cadê o meio? Sai, Juliana! Calma, né, meu roteiro, não fica brava. Às três, vamos. Ós três dormidos aí, caramba! Se deu certo! Olha a luz, gente! A joelha mesmo, hein, roco! Rolim, adeusão, Rolim! Juliana, no seu lugar! Não adianta, eu já falei que tá demais, gente! Ah, não dá! A vidala não treme, a vidala, que não adianta! Não, gente, não! Não, vai! Caramba, olha a seis! Não adianta, gente, não adianta! Não adianta! Não adianta! Não adianta! I went for a war! I went for a war! On a winter's day! On a winter's day! I'd be safe and warm! If a war... Demais, Itapeva! Demais, força! Solta, solta, solta! Vamos, solta, gente! Vamos, solta, e a força, caramba! Aí vimos o quadro livre de Itapeva, numa alusão à última participação de Itapeva, porque esta é a terceira e última semana. Bem, mas vamos agora ao pinão das torcidas, começando com os aplausos para o quadro livre de Penápolis. Vamos ver agora o que vai registrar o nosso palômetro para o quadro livre de Itapeva. Já estamos... O palômetro já registrou a melhor torcida. Sem dúvida nenhuma, foi a torcida de Penápolis. Vamos agora ao Juro do Mundo, o Júlio Guardiore. Como é que foi de Penápolis ou de Itapeva? Bom, Gugu, antes de mais nada, eu só queria... Bom, agora, para dar o meu voto, eu vou ficar com o quadro que realmente me tocou muito mais o coração. Porque eu sou uma pessoa muito romântica, eu sou uma pessoa muito fantasiosa, e eu adoro criança. E eu fico com Penápolis. Penápolis, voto da torcida, voto de Flávio Guarnieri. Por favor, Nuno Léo Maia, você agora escolheu o Nuno. Está difícil, porque os dois foram lindos, né? Todos os dois, parabéns, esse quadro aí. O pessoal dançou demais, espetacular. Mas então, eu acho que eu vou dar um voto que nem pro Flavinho, aí eu vou votar aí no pessoal do Penápolis. Já temos três votos no placar geral. Ponto para Penápolis, ponto! Estamos assim, dois para o capeta, um para Penápolis, e este programa tem um especial valendo duas ambulâncias. Mas agora, no auditório, agora a prova dos pênaltis, pedimos que as cidades tragam os seus melhores atletas, o melhor goleiro e o melhor artilheiro para a competição de três pênaltis aqui no palco. Vem aí de Penápolis, o Mário Pérez e o Teotriz Alves. De Itapeva, Gilmar Camargo e Luiz Carlos. Nosso guinço é o Nelson Lebroso e vai chutar primeiro o Penápolis. Vamos lá? Chuta primeiro o Penápolis. Vamos ver quem vai marcar o ponto no placar geral. Prepara-se o atleta de Penápolis para chutar. Já vai, Penápolis, correu, chutou! Penápolis, na frente, um para Penápolis, zero para Itapeva. Primeiro o chute de Itapeva agora. Já vai, Itapeva, correu, chutou! Defendeu o Penápolis, defendeu! Defendeu o Penápolis! Um a zero para Penápolis, um a zero. Segundo o chute de Penápolis. Já vai, Penápolis, correu, chutou! Penápolis, dois! Itapeva, zero! Ganhando o Penápolis, segundo o chute de Itapeva. Ataca, Itapeva, segundo o chute, correu, chutou! Dois para Penápolis, um para Itapeva. Ganhando o Penápolis, último chute de Penápolis. Se Penápolis marcar agora, já ganhou o Penápolis! Correu, chutou! Ganhou o Penápolis, último chute de Penápolis! Ponto! Ponto para Penápolis! Agora, vamos falar de um lugar. Acesse a Casa Camargo, Casa Moreira, Depósito e Bebidas Penacol, Pepe, Fianos, Tratomag, Sermubi, Autoposto Batada, Jonil, Lajeado, Limec, Calçados Monge, William Veículos, Lopes Construtora, Monreal Engenharia, Depósito do Professor Uniplex, Colnaga e Cava, Cementes Masqueto, Autoposto Caneco de Ouro, Cerâmica Alvorada, Hospital Luiz Valente, Penápolis, Autopestas, Engepliz, Lajeado, Cerâmica Olharia Nemer, Ferdi Flora, Imobiliária São Mateus, Vacava e Filhos, Cerâmica Santa Maria, Manave, Banco Itaú, Copavel, Cortumeliel, Máquina Aguiar, Deputado Paulo Zarzur, Unimed, Banco Bradesco, MF Boutique, Casa dos Amigos, Renique Transporte, Sacotei, Pirani, Transpiri Plispel, Banco Real ao Comércio, a Rádio Difusora através de funcionários de diretoria, Jornal Interior a toda a comunidade penapolense, ao SBT e à Itapeva pela oportunidade deste novo encontro. Agora, um minuto para Itapeva, o João Leite Neto da Rádio FM Cristal. Pois não, Gugu, Itapeva novamente agradece as rádios FM Cristal e Clube de Itapeva, Jornais Tribuna Sul Paulista e Folha do Sul, a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal, Itapeva Clube, o Estúdio 474, Unibanco, Banco Bancantil, Bradesco, Banco do Brasil, Banespa, Itapeva, Indústrias Votorantim, Resineves, Jomasa Transportes, Grupo Esguário, Artipinos, Indústrias Itacolomi, Supercal, Pluma, Calcários Calmasa, Viações, Menino Transpem e Vale Verde, Casa Grande Ferro, Shangri-La, Edmundo Maluf, Mineração Itapeva, Cor Solo e Vale do Sol. Muito bem. Muito desfrutado o programa Cidade contra Cidade Peixos do Milho. E contada a competição, dois para Itapeva, dois para Penápolis. E agora a prova de conhecimentos gerais, estamos recebendo de Itapeva o Laerte Roque de Barros Filho. Laerte faz o que lá em Itapeva, Laerte? Eu trabalho no Banco do Brasil. E você faz o que no Banco do Brasil? Eu sou nível superior da carreira administrativa. Muito bem. E você lá no Banco do Brasil? É muito conhecido em Itapeva? Sim. Sou conhecido... Por ser uma cidade relativamente pequena, a gente sempre participa na sociedade, em jogos. E você veio aqui a semana passada? Sim. Ganhou ou perdeu? Perdi. Perdeu. Penápolis nos manda a Norma Beatriz Martinez Preto. A Norma também esteve aqui a semana passada, né, Norma? Sim. Ganhou um ponto com a sua cidade, né? E a Norma faz o que em Penápolis, Norma? Eu sou agente de saúde da prefeitura. Mas você não é professora, não é? Também sou professora primária. Muito bem. Agora já sabem os dois candidatos que nós temos assuntos artes, geografia, esportes, televisão, história e atualidades. No painel temos duas interrogações. Quando aparece interrogação, pode apostar de 1 até 50 pontos. E para irem à pergunta final, devem passar pelo menos duas vezes. E se por acaso, lamentavelmente, tivermos alguém soprando na plateia, a cidade será prejudicada e os pontos serão retirados. Vamos começar com quem, hein? Vamos tirar para o ímpar? Vamos lá? Por favor, tirem para o ímpar, Itapéva e Penápolis. Para ver quem começa respondendo. Pronto? Quem ganhou? Ganhou Itapéva. Itapéva escolhe artes, geografia, esportes, televisão, história ou atualidades? Esporte. Esportes para Itapéva, valendo 1 ponto. Qual o nome do novo técnico de futebol da seleção brasileira? Sebastião Lazzarone. A resposta certa é esta. Sebastião Lazzarone. Outro para Itapéva. Esportes ainda respondeu, passa. Eu passo. Passa? Começou passando? É, Itapéva quer ir para a pergunta final. Passou a primeira vez. E a pergunta de esportes é para Penápolis. Esportes, valendo 2 pontos. Que time de futebol é conhecido como Periquito? Palmeiras. A resposta certa é esta. Palmeiras. Volta para Penápolis. Esportes ainda respondeu, passa. Passa também. Pronto, já passou uma vez. Mas ainda tem que passar mais uma. Passou para Itapéva. O assunto é esportes. Esportes, valendo 3 pontos. Que nome se dá às mulheres que praticam equitação? Amazônia. A resposta certa é esta. Amazonas, ponto, para Itapéva, ponto. Esportes, respondeu, passa. Responde. Responde. Esportes, valendo 4 pontos. Como é chamada a categoria de futebol praticado por jovens de 15 a 17 anos? Júnior. A resposta certa é esta. Juvenil seria a resposta certa. Lamento muito, só posso aceitar o que está no painel. E agora Penápolis responde esportes, valendo 5 pontos. Qual é a peça de menor valor no jogo de xadrez? Torre. A resposta certa é esta. Peão seria a resposta certa. Peão. Por enquanto, Itapéva tem 9 pontos. Penápolis tem 6 pontos. Não saiu nenhuma interrogação. Itapéva escolhe artes, geografia, televisão, história ou atualidades? Geografia. Geografia para Itapéva. Valendo. 1 ponto. Que país é conhecido como país do sol nascente? Equador. A resposta certa é esta. Japão. Japão seria a resposta certa. Japão. Parece que ambos candidatos estão nervosos. Penápolis responde geografia, valendo 2 pontos. Carajás. Uma das maiores reservas minerais do mundo está situada em que estado? 5 segundos. Goiás. A resposta certa é esta. Pará. Pará seria a resposta certa. Pará. Geografia para Itapéva agora. Geografia valendo 3 pontos. Qual o segundo maior país do mundo em extensão territorial? Canadá. A resposta certa é esta. Canadá. Ponto para Itapéva. Ponto. Geografia respondeu, passa. Responde. Responde. Geografia valendo 4 pontos. Seja por favor, no auditório. Em que continente existe o maior número de países? Europa. A resposta certa é esta. Africano ou África seria a resposta certa. E agora Penápolis pergunta a geografia valendo 5 pontos. Qual é o nome do famoso rio que atravessa Londres? Cinco segundos. Tempos votados. A resposta certa é esta. Camisa seria a resposta certa. Por enquanto, 19 para Itapéva. Está ganhando Itapéva. 11 para Penápolis. Itapéva História e Artes. Televisão História ou Atualidades? Atualidades. Atualidades para Itapéva valendo 1 ponto. Que atriz famosa faleceu no último dia 20 no Rio de Janeiro? Dina Esfati ou Dina Kutner? A resposta certa é esta. Dina Esfati, ponto para Itapéva. Atualidades respondeu, passa. Responde. Responde, Atualidades valendo 2 pontos. Apareceu a interrogação. Agora pode apostar de 1 até 50. Itapéva tem 20. Penápolis tem 9. A vantagem é de 9 pontos. Aliás, tem 11. A vantagem é de 9 pontos. 20 pontos. 20? Quer apostar mais? Não. Só 20? Pergunta de Atualidades para Itapéva valendo 20 pontos. Que personalidade está estampada na nova cédula de 50 cruzados novos? Carlos Drummond de Andrade. A resposta certa é esta. Carlos Drummond de Andrade, ponto para Itapéva, ponto. Atualidades respondeu, passa. Responde. Atualidades valendo 3 pontos. Em que cidade está localizado o primeiro memorial da América Latina inaugurado na semana passada? São Paulo. A resposta certa é esta. São Paulo. Qual é o seu caro de papel? Atualidades respondeu, passa. Responde. Atualidades valendo 4 pontos. De que companhia aérea era o Boeing 707 que caiu no último dia 21 em São Paulo? Transbrasil. A resposta certa é esta. Transbrasil, ponto para Itapéva. Ainda atualidades respondeu, passa. Responde. Atualidades valendo 5 pontos. Em que estado do sul do país foi proibida a farra do boi? Santa Catarina. A resposta certa é esta. Santa Catarina, ponto para Itapéva. E por enquanto Itapéva tem 52 pontos. Está bem à frente. Penápolis tem 11. Já saiu uma interrogação? Ainda falta mais uma. Itapéva escolhe artes, televisão ou história? Artes. Responde ou passa. 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 Pela segunda vez, Itapéva já pode ir para a pergunta final. Penápolis ainda não pode? A pergunta é de artes para Penápolis, valendo 1 ponto. Qual é o autor da música para não dizer que não falei das flores? Geraldo Vandré. A resposta certa é esta. Geraldo Vandré, ponto para Penápolis, ponto. Artes respondeu, passa. Passa. Passou também. E Penápolis já pode ir para a pergunta final. Aliás, Itapéva e Penápolis podem ir para a pergunta final. Artes para Itapéva, valendo 2 pontos. Qual é a nacionalidade do diretor Steven Spielberg, criador do filme ET? Inglesa. Como? Inglesa. A resposta certa é esta. Americana seria a resposta certa. Americana. Artes para Penápolis, valendo 3 pontos. Quem é o compositor da música? O que será? Chico Buarque de Holanda. A resposta certa é esta. Chico Buarque de Holanda. Ponto para Penápolis, artes ainda respondeu, passa. Responde. Artes valendo 4 pontos. Qual o personagem de Disney que usa cartola e é caracterizado por sua grande fortuna? Tio Patinhas. A resposta certa é esta. Tio Patinhas, ponto para Penápolis, artes respondeu, passa. Responde. Artes valendo 5 pontos. Que tipo de música cantava Carlos Gardel? Tango. A resposta certa é esta. Tango, ponto para Penápolis. Penápolis ainda está perdendo 26 para Penápolis, 52 para Itapeva. Ainda falta uma interrogação. Penápolis escolhe televisão ou história? Televisão. Responde ou passa? Responde. Televisão, não é? Televisão. Televisão valendo 1 ponto. Que atriz faz o papel de Marina Sintra na novela O Salvador da Pátria? Que atriz faz o papel de Marina Sintra na novela O Salvador da Pátria? E a ponto para Penápolis. Televisão ainda respondeu, passa. Responde. Televisão valendo 2 pontos. Que emissora está transmitindo o famoso seriado Os Monstros? SBT. A resposta certa é esta. SBT. Penápolis para Penápolis. Ainda televisão respondeu, passa. Televisão. Televisão valendo 3 pontos. Que cantor famoso é irmão de Maria Bethânia? 5 segundos. Silêncio na pátria, por favor. Tango, ponto para Penápolis. A resposta certa é esta. Caetano Veloso seria a resposta certa. E agora a televisão para Itapeva, valendo 4 pontos. Que cantor e humorista é o pai de Guto, artista da Praça é Nossa? Moacir Franco. A resposta certa é esta. Moacir Franco, ponto para Itapeva. Televisão ainda respondeu, passa. Responde. Televisão valendo 5 pontos. Que novela tinha como personagem Albertinho Limonta? Silêncio na pátria, 5 segundos. Que novela tinha como personagem Albertinho Limonta? A resposta certa é esta. O direito de nascer seria a resposta certa. Itapeva está na frente, 59 para Itapeva. Penápolis tem 34. Ainda falta uma interrogação. Penápolis, a pergunta de história valendo 1 ponto. Que famoso bandeirante ficou conhecido como o caçador de esmeraldas? Não me lembro mesmo. Não me lembro. A resposta certa é esta. Fernão Dias faz seria a resposta certa. História para Itapeva, valendo 2 pontos. Que idade tinha Dom Pedro II quando foi coroado imperador do Brasil? 13 anos. Como? 13 anos. A resposta certa é esta. 15 anos seria a resposta certa. História para Penápolis, valendo 3 pontos. O cavalo de Troia. Deu a vitória aos gregos ou aos romanos? Aos gregos. A resposta certa é esta. Aos gregos. Ponto para Penápolis. História respondeu, passa. Responde. História valendo 4 pontos. Apareceu a segunda e última interrogação. Agora Penápolis tem 39. Itapeva tem 40. 21 pontos a mais do que Penápolis. Aposta quantos de 1 a 50? Meu Deus. 21. 21? Só? Só. 21? 21. Tem certeza? A pergunta de história para Penápolis. Valendo 21 pontos. De que olho acabou em 0 a cego? 6 segundos? Direito. A resposta... O que que você falou? Direito. A resposta... Tem certeza? Não tenho, mas disse que é direito. A resposta certa... Direito. Ponto para Penápolis. Conto. Competição empatada. 60 a 40 a perva. 60 para Penápolis. Última pergunta. Responde ou passa? Responde. Responde. História para Penápolis. Valendo 5 pontos. Quantos presidentes militares teve o Brasil depois da Revolução de 64? Sentiu isso? A resposta certa é esta. 5 pontos para Penápolis. Ponto. Chutou e chutou bem. E da perda a sua. Penápolis, 65. Calma só. Estão que falou calma. Bem, vocês têm as plaquetas aí. Eu acho que os dois estão... Estão muito nervosos. Estão muito... Né? A diferença é a quantidade. A diferença é 5 pontos a favor de Penápolis. Tá? Terão 30 segundos para responder a pergunta final. O assunto da pergunta final é este. Religião. É o assunto da pergunta final. Religião. Podem apostar de 1 a 200. 0 a 200. Já apostaram? Terão 30 segundos. Favor de silêncio absoluto na plateia. Terão 30 segundos para responder a última pergunta que é esta. Quem foi a primeira pessoa a quem Jesus apareceu quando ressuscitou? Tempo. Tempo. 30 segundos. Hoje é um dia muito especial para todos nós cristãos. E creio que todo cristão sabe muito bem esta a resposta. Pronto? Já? Já. Penápolis tem 65. 5 pontos a mais do Itaperva. Apostou tudo? Apostou 200? Itaperva também, creio que só 50, só 50, respondeu Maria Magdalena. Mãe? Maria Magdalena. Maria Magdalena. Maria Magdalena. Maria Magdalena. E outros. E outros. Muito bem. Maria Magdalena. Penápolis respondeu aos apóstolos. Se Penápolis acertou, o ponto é para Penápolis. Se Itaperva acertou, o ponto é Itaperva. Quem acertou vai ficar. Porque a resposta certa é esta. Maria Magdalena. Ponto para Itaperva. Ponto. O chato. Hoje. É o dia de Páscoa. Porque hoje é o santo sepulcro. E ter a glória de ver Jesus Cristo ressuscitado. O ponto é para Itaperva, que agora. Três para Itaperva. E dois para Penápolis. Itaperva, que já ganhou uma ambulância, está na frente. Três para Itaperva. Dois para Penápolis. E agora, pedimos que a cidade traga a sua misa. Ela se apresenta com o traje de banho. O que quiser. Deve ter mais de 18 anos. E deve ser nascida na cidade. Vem aí a mis de Penápolis, Ana Cláudia. O que quer. Amém. 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 A melhor torcida foi de Itapeva. Vai começar escolhendo agora Lolita Rodrigues. Por favor Lolita. Elas são lindíssimas. Itapeva. Itapeva. Um voto da torcida. Um voto da Lolita Rodrigues. Flávio Guarnieri. Por favor escolhendo Flávio. As ruas são realmente belíssimas. Mas eu sou obrigado neste momento a dar meu ponto para Itapeva. Itapeva. Já temos três votos. Já temos a maioria. No placar geral. Ponto para Itapeva. Ponto. E agora vamos falar de Mulanjo. Em 1908 as margens do Riacho Maria Chica nascia essa bela cidade. Que merecidamente viria a ostentar o título de Princesa da Noroeste. A princesinha espera se tornar rainha. E se prepara para isso através de muito aprendizado em suas diferentes instituições escolares. Atendendo a todos os níveis e graus de ensino. Nesta cidade que é de verdade fabrica-se brinquedos para todos os gostos. Que concretiza assim o sonho de milhares de crianças do Brasil e do exterior. Além de gerar dois mil empregos diretos. Norteando seus passos rumo ao futuro e suas atividades para todos os setores da economia. Penápolis. Marcha em direção ao seu futuro glorioso. Mantendo seguro e feliz o presente de sua população. Que a princesinha permaneça crescendo com muito amor e trabalho. Reinando para sempre no seio de um povo unido e feliz. E agora vamos ver Itapeva. Vamos a Itapeva. Essa moderna rodoviária é na verdade um verdadeiro monumento aos primeiros bandeirantes que aqui chegaram no começo do século 18. Em lombos de animais para descobrir Itapeva. Em 1940 grande surto de expansão atingiria Itapeva. Com o descobrimento de ricas jazidas de minério. Que hoje suprem empresas do porte das indústrias Votorantim. No processamento de suas propriedades geológicas. É também essa abundância de nutrientes no solo que permite a agricultura e reflorestamento. Fundamentais para empresas resineiras e madeireiras. Como a Craft. Que daqui extrai matéria prima para a produção de papel. A criação de paisões e codornas é uma atividade que graças a estabilidade econômica do município. Também está sendo exercida com matrizes e tecnologia a níveis internacionais. Isso é um pouco de Itapeva. Capital do minério, do amor, da fé, do trabalho e da solidariedade. E chegamos agora ao momento da ação comunitária. Pedimos que a cidade arrecade envelopes contendo em cada envelope 50 centavos. Depois dos envelopes quem consegue arrecadar mais dinheiro marca um ponto no placar geral. Vamos começar com o Penápolis que a semana passada empatou com Itapeva. Foi um empate que hoje nos traz a decisão valendo duas ambulâncias. Mas qual é a população de Penápolis? 48 mil habitantes. Quanto foi que arrecadou Penápolis? Olha, Penápolis trabalhou. Trabalhou bastante. Nós introduzimos um novo método na arrecadação nessa semana. Nós inovamos e graças a essa inovação nós conseguimos um bom dinheiro para o povo amigo de Itapeva. Itapeva. 15 mil cento e cinquenta beijos. 15 mil cento e cinquenta cruzados novos. Cerca de trinta mil e trezentos envelopes foram entregues. 64% da população contribuiu. De fato é uma participação extraordinária. Parabéns a Penápolis. Uma participação em termos de percentuais excelente. Itapeva fica a quantas horas aqui de São Paulo, João? Bom, o Gugu, dependendo da velocidade do motorista, cerca de três horas, três horas e meia no máximo. Então vocês saíram hoje por volta de seis horas da manhã? Não, não, é que o pessoal é meio mineiro nesse ponto. Saíram uma hora, uma hora e pouco da manhã, então estão aqui desde cedo. Muito bem, e creio que já ganharam uma ambulância, hoje vão deixar que Penápolis ganhe, não é verdade? Essa é a intenção de Itapeva. Mas eu vou dizer uma coisa de você, o povo de Penápolis é tão simpático e esse programa tem o seu cunho principal e ele é todo armado no sentido de uma colaboração mútua entre os municípios que embora Itapeva dispute e disputará até o fim, sem dúvida alguma, nós já estamos gratificados pela participação. Itapeva já participou três vezes. Seja qual for o resultado, nós já estamos gratificados. Quanto foi que arrecadou Itapeva? A arrecadação de Itapeva é um novo recorde. Nós estamos com 17.130. 17.130 cruzados novos, de fato é um novo recorde. O recorde anterior também de Itapeva de 17.100. Cerca de 34.260 envelopes foram arrecadados, 35% da população contribuiu. O ponto é para Itapeva. Apesar da contribuição em termos percentuais ter sido menor, o ponto é para Itapeva. E agora, por favor, João Leite Neto vai fazer a entrega do primeiro cheque no valor de 6.852 cruzados novos A senhora Ivone Soares Barqueto, da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Penápolis. Outro cheque neste valor ao senhor Odenio Valim, do Centro Espírita Discípulos de Jesus. É o presente de Itapeva para Penápolis. A senhora José de Oliveira entrega agora o primeiro cheque no valor de 6.060 cruzados novos ao senhor Alisteu Almeida Camargo Filho da Santa Casa de Misericórdia. As duas cidades são favorecidas, claro, porque 4 instituições de caridade são beneficiadas da ação comunitária todas as semanas. E agora vamos ao sorteio, por favor, vamos sortear uma pessoa que colaborou em Itapeva, alguém que colaborou em Penápolis, 20% do valor da arrecadação. Por favor, rapidamente, Célio e João, por favor, rapidamente, vamos ao sorteio, vamos ver quem vai ganhar. O prêmio, deixa eu ver, o prêmio para Penápolis é no valor de 3.426 cruzados novos. Acaba de ganhar Carlos Roberto Buriti ou Benete da rua Tarsílio Ferraz Pacheco em Penápolis. Aí não? Não? Aí não. Alarme falsa. Pronto. E agora vai, quem será que leva duas ambulâncias, hein? Vamos lá? Prava de parafuso, pedimos que os cidades trazem uma dupla, o rapaz e uma moça, para participarem da prava de parafuso. Os participantes devem ser reacidos em cidade. E o Ademar Dutra está lá no Parque do Cargo. Alô, Ademar Dutra! Alô, Gugu! Aqui está tudo prontinho, tem essa dupla muito boa, por sinal de Penápolis! Ademar Dutra, quem é a moça de Penápolis? Ela esteve conosco, a Mirella Fink Ratan. Esteve conosco e ganhou essa prova, Mirella? Não, perdi. Vê lá o que você vai fazer hoje, é muito importante, hein? Coloque o capacete e uma boa sorte. Ademar Dutra, o rapaz, quem é Ademar? Também esteve conosco, é o Paulo, Paulo Afonso Teixeira. Paulo, faz o que lá em Penápolis? Vem, Paulo. Estou encarregado dos vitórios e dos transparados para tudo. Aterdeu, o pessoal deve ter brigado muito com você, não é? Não, não, nenhum pico. Não? Deu muito sentido. Aterdeu, mas hoje quer ganhar, não é verdade, Paulo? Se Deus quiser. Coloca a pacete. Vamos começar, Ademar Dutra. E aqui está tudo prontinho, nós vamos agradecer também ao Hospital e para Penápolis. Ademar Dutra, quantos bolinhos Penápolis levou a semana passada? 23, Gugu, 23. É, foi uma boa marca, realmente uma excelente marca. Opa! Caiu antes do tempo, né? É, não começou bem Penápolis, não. Opa! Mas que coisa, Gugu! É... A dupla de Penápolis não começou bem, não, mas pode se recuperar. O Penápolis ainda tem 1 minuto e 16 segundos. Quantos bolinhos até agora, Madutra? Meia dúzia, meia dúzia, meia dúzia. Meia dúzia de bolinhos para Penápolis. Vai Paulo, leva logo, leva logo. Já tem mais de 1 minuto, Madutra. É bom, bom para Itapeva, não é da Madutra? Exato. Lá vai, lá vai, vamos ver depois da sorte Itapeva. Foi! Opa! Não deu para encostar. Será que é isso, Gugu? Eles estão tremendamente nervosos. Mas eles são muito bons, são bons mesmo. De fato, porque a responsabilidade dos ambulances é muito grande. Opa! É isso aí. Eu estou mais... Madutra, Madutra. Vamos ver, vamos ver. Força Minel. Vem! Opa! Vai lá, pega a bandeja. Vem Paulo, vem! Vamos ver. Olha o relógio, faltam só 16 segundos. Opa! Não consegui encostar. Agora tem que tentar, né? Vai ser difícil a Madutra, faltam só 9 segundos. Ah, não vai dar tempo mais, não. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Pico esgotado da Madutra. 11, Gugu, confirmando. São duas ambulâncias hoje no Cidade contra Cidade. E Itapeva está com 6 pontos. Está ganhando 6 para Itapeva. 2 para Penápolis. Itapeva está sorrindo. Itapeva está feliz, está comemorando. Mas não sei não, porque nesse programa tudo pode acontecer. Agora, aqui da prova de curiosidade, vamos ver quem marca um ponto. Vamos à prova de curiosidade das duas cidades. Vamos começar com Itapeva. A cidade de Itapeva trouxe como curiosidade um comerciante, o Sr. Vitor Pinto Antunes, que constrói brinquedos de uma maneira toda original, juntando plásticos, peças sem uso, seringas de injeção, muita coisa a mais. Ele faz isso para presentear os amigos e também as crianças. Vamos conversar com ele e saber de onde ele tirou essas ideias. Mas antes, eu quero chamar a atenção dos senhores de casa, público da plateia. Vejam, aqui nós temos um helicóptero que ele construiu com algumas peças, enfim, tudo que não serve ele usa para construir os brinquedos. Tem pedaços de cano, tem pedacinhos de madeira. Está aqui. Nós temos uma espécie de um... Vejam que aqui tem o formato de um automóvel. Parece que era um brinquedinho, né? E ele fez um avião. Ele usa aqui várias... Várias... Deixa eu ver aqui. Deixa... Quais são os materiais usados? Desse lado, por favor. Desse lado. O que foi usado aqui? Tudo plástico. Tudo plástico. São pedaços velhos de plástico. Onde é que você arruma os pedaços? Ferro velho. No ferro velho. E você faz o que em Itapeva? Eu sou comerciante. É comerciante. Ele parece que tem uma pizzaria, não é? Vende pizzas. E nas horas vagas, ele faz os brinquedos com material. Olha, olha aqui um pedaço de cano. Ele fez... Vejam só. Tá? Um pedacinho de cano. Aqui atrás também parece tampinha de garrafa. Tampa de... De... Será? De vinho? Uma coisa assim, né? Várias garrafas. Enfim, esta é a curiosidade da cidade de Itapeva. Vamos agora a curiosidade da cidade de Penápolis. Penápolis trouxe ao nosso programa para explicar a sua curiosidade uma conhecida artista, o Brasil todo conhece, Pepita Rodrigues. A Pepita é espanhola, mas tem ligações muito estreitas com Penápolis, né? É, desde os 6 anos de idade. Quer dizer, você tem família em Penápolis? Meus pais, meus irmãos. É a cidade que eu considero a minha cidade. Uma cidade pequena, mas lindíssima. Muito bem. Então, Pepita, está lá explicando durante o intervalo que ela trouxe aqui duas peças... Pois não. Essa aqui é uma chave, uma chave inglesa, mas feita por escravos, que tem 200 anos. E a coisa mais engraçada, esse barbeador é um barbeador alemão, com 200 anos também. Agora, a coisa mais curiosa, é que a minha cidade, Penápolis, tem 80 anos. E os dois objetos, tem 200 anos. E eles foram encontrados, quando foi construída a primeira casa que cavaram, eles foram encontrados juntos. O alemão e os nossos escravos. Da mesma época, e os dois com 200 anos. Muito bem. E esse microfone, Pepita? Esse microfone faz parte da minha vida. Esse microfone faz parte de uma coisa muito séria, que é muito importante a gente querer e poder. Com 6 anos de idade, com esse microfone, eu ganhei o meu primeiro salário. E de uma forma muito curiosa. Porque a Rádio Difusora de Penápolis não tinha programa de calor. E eu queria cantar, eu queria aparecer, eu queria ser atriz, eu queria cantar, eu queria dizer qualquer coisa. Então, um dia, eu entrei na rádio e falei que eu estava perdida, que eu queria minha mãe. Eu falei, menina, mas aqui não pode falar no rádio, aqui não pode falar. Aí eu comecei a chorar, a espermear, mas minha mãe não entende português, eu tenho que falar espanhol, senão ela não vai... Aí eu chorava, eu gritava, a lágrima pulava, sapateava no pé do cara. Tanto eu fiz, que eles chegaram, me colocaram, né, com esse microfone, eu estou tão emocionada quando eu falo com eles. Quando eu peguei no microfone, eu comecei... E cansei... A partir daí, desse momento, fundou-se um programa de calouros, e eu contratada com 6 anos de idade, ganhando meu primeiro salário. Muito bem, muito obrigado, esta curiosidade de Penápolis, e vamos agora a opinião dos nossos jurados. Antes, ouvindo a opinião das torcidas, primeiros aplausos para a curiosidade de Itapeva. Vamos ver o que vai registrar o palmômetro para a curiosidade de Penápolis. O palmômetro, o palmômetro registrou que a melhor torcida, a mais animada, foi de... Penápolis! Penápolis! Por favor, Zaira Bueno, Zaira Bueno, Penápolis ou Itapeva, Zaira? Gente, não tem muito o que falar, né? Penápolis. Penápolis! 2 para Penápolis. Voto da torcida, voto da Zaira Bueno. Nuno Léo Maia, por favor, Nuno. Hugo, antes, eu queria dizer que dia 5 reestreia Mulher Objeto, um filme do Silvio de Abreu, comigo e com a Helena Ramos, no circuito aqui de São Paulo. Mulher Objeto, dia 5, produção do Aníbal Massaí. 5 de abril. Tá bom, 5 de abril, tá aí. Agora, eu queria dizer que as duas curiosidades são interessantíssimas, os dois têm curiosidades interessantes. Mas a maior curiosidade que eu achei foi a Pequita Rodrigues. Calma! A Pequita... Realmente é uma curiosidade em Penápolis. Eu não podia deixar de... Penápolis! 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 A Pequita, como curiosidade, é arrebentor. Penápolis. Penápolis. Penápolis, já temos três votos. E toca geral. Ponto para Penápolis. Ponto! E agora, minha gente... Podem entrar as representantes de Penápolis. A representante de Penápolis é a Kelly Cristina. E de Itapégua, a Regina Gomidi. Por favor, podem entrar. Prazer em fêlas aqui no nosso programa. Por favor, Mônica. Me traga os dois envelopes. Me traga os dois envelopes. Pronto. Vamos... Primeiro tira... Quem está perdendo tira Penápolis. Penápolis pode tirar. Qualquer um dos dois envelopes. Pronto esse? A palavra-chave de Penápolis é esta. Opa! Igreja! Igreja! Boa sorte! Pode para a cabine. Boa sorte! Agora, por favor, Silvio me traga os dez envelopes. Entrega o locutor de Penápolis para aquele... Ele tira o envelope. Pronto! Os outros ficam com o locutor de Itapeva. Este envelope vai para o painel. Pronto! Pronto! Enquanto elas vão escrevendo lá as palavrinhas, eu vou falar de estar na tela. E atenção mulheres, atenção homens. Batizado, Padre, Crisma, Torre, Cruz, Órgão, Banco, Santo, Hóstia, Sacristão, Vinho, Altar, Coroinha e Confessionário. Pronto! Padre! Padre! Primeiro, pronto! Segunda palavra, por favor! Altar! 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 É verdade! Toda igreja tem um altar! Terceira palavra! Crisma! 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 Na igreja tem Crisma! Tem! Tem Crisma! Quarta palavra! Banco! 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 Última, quinta e última palavra! Santo! Santo! Pronto! Santo! Vamos abrir a palavra-chave de Itapeva! Para futebol! Itapeva tem bola, torcedor, rede, estádio de escampo, jogador também no gramado, goleiro contrabe gol, apito pênalti e chuteira! Campo! Campo! Uma! Primeira! Segunda para Itapeva! Bola! 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 Pronto! Bola! Terceira palavra para Itapeva! Juiz! Juiz! Saltam duas ainda! Jogador! 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 Última! E gol! 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 Então, gol! Pronto! Gol! Vamos aguardar agora que a Regina de Itapeva e a Cristina de Penápolis vem ao palco! Dependendo do que ela escreveu! Povo! Estamos aguardando a torcida de Tietê para a próxima semana caso não haja empate! Vamos lá! Pronto! Já? Pode entrar! Podem entrar os dois jovens! Vamos começar com... Vamos começar com Penápolis! Você em Penápolis faz o que lá em Penápolis? Sou universitária! Estudo o que? A licença é tudo em ciências! Muito bem! Vamos começar! Primeira palavra! Padre! Padre! Tem padre? Uma! Missa! Missa! Tem missa! Não! Tem missa! Banco! Tem banco! Duas! Altar! Altar! Tem altar! Três! Oração! 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 Tem oração? Não! Não tem oração! Bíblia! Bíblia! Tem bíblia! Também não tem bíblia! Três! Para Penápolis! Vamos agora a Itapeva! Vamos lá! Essa jovem de Itapeva! Você vê que é semana passada, não é? O que você faz de que lá em Itapeva? Eu sou gerente administrativo de Calcários Calnaz! Vamos começar! Primeira palavra para Itapeva! Campo! Campo com campo! Minas! Jogador! Jogador com jogador duas! Bola! Bola! Com bola três! Já empatou! Trave! Trave! Tem trave? Não, não tem trave! Juiz! 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 Quatro! Gol! Gol tem gol! Cinco! Cinco para Itapeva! Cinco para Itapeva! Três para Penápolis! Vamos trazer cinco envelopes de Itapeva! Cinco envelopes de Itapeva! Vamos lá! Deixa... Com licença, deixa embaralhar esses cinco envelopes! Eu vou entregar esses envelopes para o locutor de Penápolis embaralhar! A vontade! Pronto! Vamos aguardar! Vamos lá! Pronto! Já embaralhados, vamos lá! Pode tirar qualquer um dos cinco envelopes, vamos ver se marca cinco pontos de Itapeva! Se marcar, já ganhou as duas ambulâncias, segura firme! Você acha que na sua mão tem bola? Juiz! Campo! Jogador! Um gol! Bola! Bola! Acha que a bola está na mão dela? Se tiver, está com a bola toda, né? Se tiver bola, vou abrir! Se tiver bola na minha mão... Itapeva! Não marca os cinco pontos? E aí aumenta as chances para Penápolis? Bola! Bola! Ela disse que bola não pode estar aqui na minha mão! Bola está na mão dela! Opa! Opa! Jogador! Jogadora primeira! Bola! Ela disse que bola está na mão dela! E se de fato tivermos bola na mão dela? Então Itapeva já ganhou cinco pontos, já ganhou o programa porque está na frente! Seis para Itapeva! Três para Penápolis! Bola! Bola! Ela disse que está na mão dela! Não pode estar aqui na minha mão de jeito nenhum! Bola! Ela disse que está na mão dela! Oi! Oi! Opa! Não, não é possível! Parece que é bola! Parece que é bola! Eu acho que é bola! A bola não está na mão dela não! Está aqui na minha mão! Eu acho que é bola! Oi! Oh! Oh! Na mão dela nós tínhamos o abril envelope, tínhamos gol! Era o que estava na mão dela, gol! Por favor, Mônica! Ele traga os cinco envelopes de Penápolis e o locutor de Itapeva vai embaralhar! Pronto! Opa! Pronto! Agora, por favor, vamos embaralhar os envelopes de Penápolis! Penápolis ainda tem chances de ganhar! Tem chance de ganhar a prova! Marcando cinco pontos, ganha os pontos que estão no envelope vermelho! E aí sim, saberemos quem é o vencedor, quem leva duas ambulâncias! Pode escolher qualquer um destes cinco envelopes! Dá vontade! Esse é o primeiro! Você acha que na sua mão tem Padre, Crisma, Banco, Santo ou Altar? Crisma! 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 Crisma está na sua mão? Vamos ver se Crisma estiver aí! As chances aumentam e muito para Penápolis! Crisma, ela disse que está na mão dela, não pode estar aqui na minha mão de jeito nenhum! Parabéns de Penápolis, não pode estar na minha mão! Crisma! Crisma, ela disse que está lá, na mão dela! Aqui não! Aqui não! Aqui não! Aqui não! Oi! Opa! Altar! Altar! Crisma, ela disse que está na mão dela! E se realmente estiver, muito bom para Penápolis! Pronto! Aqui não! Crisma! Crisma! Aqui não! Para o bem de Penápolis! Crisma de jeito nenhum aqui! Crisma de jeito nenhum aqui! Oi! 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 Crisma! Eu acho que ela está com o Crisma mesmo na mão dela, hein? Crisma! Quer trocar o envelope? Quer? Quer que eu abra? Não, ainda tem muito para abrir! Crisma! Você disse que está aí na sua mão, não é verdade? Crisma! Vou abrir! Crisma! Ela disse que está na mão dela, não pode ir de jeito nenhum! Está aqui na minha mão! Crisma na minha mão! Já ganhou Itapeva! Crisma na minha mão! Já ganhou Itapeva! Oi! Olha lá! Olha lá, Crisma! Olha lá, Crisma! Olha lá, Crisma! Oh! Não! Não! Opa! Pronto! A situação está melhorando para Penápolis! Não adianta você ficar chorando aí na plateia de Itapeva! A situação está melhorando! Pode ganhar Penápolis as suas ambulâncias! Pode ganhar Itapeva também! Crisma, você disse que está na sua mão, não é verdade? Crisma na sua mão! Falta sair o quê? Padre e Crisma! Falta Padre e Crisma! Muito bem! Padre na minha mão! Padre na minha mão! Ganha Penápolis! Crisma na minha mão! Crisma na minha mão! Ganha Itapeva! Duas ambulâncias! Crisma na minha mão! Ganha Itapeva! Duas ambulâncias! Padre! Oi! Padre na minha mão! Ganha a prova Penápolis! Ainda não ganha programa! Está na hora! Crisma na minha mão! Duas ambulâncias! Quem será que leva as duas ambulâncias? Oi! Está na hora! Não! Não é possível! O quê que eu faço? Você disse que Crisma está aí na sua mão! E o Padre está na minha mão! O Padre está aqui na minha mão? O Padre! O Padre! O Padre! Está chegando a hora! Crisma na minha mão! Melhor para Itapeva! Ganha duas ambulâncias! Crisma na minha mão! Ganha duas ambulâncias! Olha! Olha a perninha da letra! Olha! Olha o E! É Padre! É Padre! Olha o Padre saindo! Oi! Crisma! Vitória de Itapeva! Ganhou Itapeva! As suas duas ambulâncias! Já tinha ganho uma! Ele hoje mais duas ambulâncias! Itapeva! Vitoriosa Itapeva! Parabéns Itapeva pela linda vitória! Muito obrigado a todos que vieram o nosso programa! Muito obrigado Penápolis! Semana que vem! Tietchan enfrentará Espírito Santo do Pinhal! Fiquem agora com Arranca e em seguida o show de caloros! E até o próximo domingo com mais um programa Cidade contra Cidade! Tchau pessoal!